Aí tu que escolhe de onde começar a música, eu dou pra botar Aí tu bota daquela parte e ele vai começar a cantar, tá ligado? Ele faz paparazzi Boa fase, pré ou vive pós, tumultuou tudo e de novo passou batido Ah, os moleque é liso, ah, os moleque é liso A história começou assim, vi os vida louca contando din-din Um rapper gringo e brasa no plim-plim, vou escrever uma história pra mim assim Vou visitar esse shopping, adquirir umas peças da Ock Lançar um carro, nome Amarok, um tênis Nike de modelo choque Adquire Calvin Klein, a turma é la poste e as notas que vai E antes que o bronze sai, o ouro e a prata e a benção do pai Anota e pode escrever, os humilhados sempre vão vencer E se você paga pra ver, estou ao vivo aqui pra te dizer